Amigos e amigas, irmãos e irmãs do blog repórterpaulomarcial.blogspot.com Estamos aqui na margem direita do Rio Doce É aqui perto da cabeça da ponte, Florentino Abito, do lado da cidade Você que acessa o blog repórterpaulomarcial.blogspot.com facebook.com.br paulomarcial.blogspot.com Viemos aqui fazer uma tomada de imagens Já que tem chovido bastante, né? Então, viemos fazer essa tomada de imagens Para mostrar para vocês Que acessam o nosso blog e o Facebook Como está o Rio Doce Estão com um nível um pouco elevado, né? Mas ainda não tão drasticamente, né? E pelo que a gente observa Já houve uma redução do nível Porque, olha lá Daqui dá para ver, né? Houve uma redução porque Olha a marca, né? Ele foi bem alto ali E agora Tem a marca que fica molhada, né? Então Aquela parte molhada É sinal de que a água chegou ali e desceu, né? Então houve uma redução Nós vemos ali, então A marca De Seis metros Não, cinco metros e Dez, né? Cinco metros e dez Cinco metros e dez Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, cinquenta, cinquenta É isso mesmo Cinco metros E dez Nessa tarde, né? Tarde de quarta-feira Dia Sete De fevereiro de dois mil e dezoito Então Houve uma redução do nível Veja bem De uns tempos para cá Porque Pela parte molhada É sinal que a água já foi até ali E Retrocedeu Então Agora é só a gente aguardar Porque em Minas está chovendo ainda Minha amiga pancieira Que bem? Em Minas está chovendo ainda Então A gente tem que aguardar as informações Mas Está com nível elevado dos outros aqui Na cabeça da ponte Do lado da cidade Mas Pelo que a gente observa lá Pelas pilastras Pelas pilastras Os pilares da ponte A gente observa que houve Uma redução Tá bom? A paz do Cristo e Jesus Para todos vocês Shalom Olha aí pra você Nível um pouco elevado Mas Nem tanto, né? Agora Quem é ribeirinho Logicamente Tem que tomar Seus precauções Quem é ribeirinho, né? Mas pra cidade Não há grandes preocupações Ainda Ainda não há É a margem direita do Rio Doce Que nós estamos mostrando Aqui próximo da cabeça da ponte Florentino Florentino Havido Olha aí Bom É pra você amigo do blog Repórter Faulomaciel.blogspot.com Facebook.com Barra Paulo Maciel Da Rádio Rádio